Fala galerinha, beleza? Aqui dá quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal. E galera, hoje eu tô começando aqui atrás do robôzão porque meu amigo Gael, ele tá pelo centro aqui ó, deixa eu ver se eu acho ele mano. Ele tava pelo centro aqui passando os anos anos, fazendo as coisas dele, as brincadeiras aqui do PKXD e os desafios diários. E eu resolvi aproveitar pra fazer uma trollagem com ele, mas pra fazer essa trollagem eu preciso fazer um disfarce de grama aqui no PKXD. É isso, então é isso que eu vou tentar fazer agora, um super disfarce de grama. Pra isso eu vou lá pro salão de beleza, mas... Ai, ele tá ali ó, ele tá ali ó, olha ele pegando fruto ali. Deixa eu ver, ele não pode me ver, ele não pode me ver. Calma, 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 calma. Pra onde ele foi? Bom, se eu não tô vendo ele, ele não tá me vendo, né? Se eu não tô vendo ele, ele não tá me vendo. Entrei aqui no salão de beleza, vamos entrar aqui e vou colocar a cor do meu cabelo verde, né? Porque como é um disfarce de grama, galera, tem que ter um cabelo verde. O problema é, eu acho que não tem nenhum verde que pareça com a grama aqui. Na verdade esse aqui parece bastante, né? Mas tem uns cabelos aqui ó, por exemplo, esse cabelo aqui, onde que tá? Esse aqui ó, esse cabelo verde ou esse aqui, são cabelos que... É, como é que eu posso dizer? São totalmente verdes e parecem, mas é a cor da grama. Então eu vou ficar com esse cabelo aqui mesmo, beleza? Ah, e vou... Isso tem algum rosto verde? E que... O negócio é o seguinte, eu vou me camuflar na grama. Simplesmente me camuflar na grama. Igual eu já fiz aqui no vídeo, me camuflando na torre e na parede da escola. Mas dessa vez vai ser no chão do PKXD. Porque agora a gente pode deitar. Então eu vou usar isso, essa tática, pra trollar o Gael no esconde-esconde aqui no PKXD. Então eu preciso de uma cor verde bem verde, igual essa daqui. O rosto, cara. O rosto eu tenho que ser o menor possível, né? Ser o menor diferente de verde possível. Vai tá aqui? Eu acho que é esse que eu coloquei agora, né? Pê, lá, lá, lá. Se tem mais algum outro. Bom, é esse mesmo, galera. Top demais. Daí a gente tem que colocar uma camiseta verde, certo? Uma camiseta verde que vai se camuflar na grama. E vamos ver se essa trollagem vai dar certo ou não, pessoal. Vamos ver. Essa aqui eu acho que tá melhor, porque tem mais verde nela. E deixa eu ver a calça. Tá. A calça eu acho melhor a gente colocar ou uma bermuda ou uma... Deixa eu pensar. Calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Essa bermuda tá boa. Essa bermuda tá top. Vamos ver se tem alguma outra. Ah, essa calça aqui também é boa. Ah, não, não, não. Essa aqui já ficou muito... Como é que eu posso dizer? Muito verde escuro. Tem que ser essa aqui. Beleza. E agora eu vou tirar o sapato. Beleza. Já tô pronto pra ficar camuflado, certo? Vamos ver se tem alguma outra camiseta, só que vai ficar com uma outra cor melhor. Mas acredito eu que não. E aqui, lá, 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 lá. Tá bom. Beleza. É isso mesmo, galera. Então vamos salvar esse visual aqui. Talvez. Beleza. Salvo. E agora vamos chamar o Gael pra ir brincar de esconde-esconde. Vamos nessa, mano. Vamos nessa. Vamos lá, galera. Nosso do Spartan tá pronto. Ah, tá ali, ó. O Gael tá ali. Ô, Gael. Gael. Fala, tira. Beleza, mano. Ô, beleza, mano. O que você tá fazendo aí? Eu tava aqui treinando minhas habilidades de voo de vassoura, cara. Que da hora. Mas, Gael, é o seguinte, mano. Sabe o que eu tô com vontade de brincar hoje? É, do quê? Do quê? Eu gosto de brincadeira. Eu tô com vontade de brincar de esconde-esconde. O que você acha? Uh, esconde-esconde é uma das brincadeiras preferidas do Gaelzinho aqui. Sim, mano. Bora brincar. E como faz tempo que eu não brinco aqui no PK-XD, agora com as novas atualizações de novas construções, deve ter novos lugares pra se esconder, né? Com certeza. Deve ter um monte de esconderijo novo muito top, Kira. Deixa eu falar. Você quer apostar? Ah, eu quero. Você sabe que eu vou ganhar esse jogo. Então, hum, o que a gente vai apostar dessa vez, Kirinha? Ah, você que manda, mano. O que você acha que a gente pode apostar? Eu acho que a gente pode apostar um desafio do tipo... Ahn... Quem perder vai ter que passar uma semana inteira usando um rosto de monstro aqui no PK-XD. Beleza, então. Uma semana usando o rosto de monstro, ok? Ok. E não vai poder mudar pro rosto de verdade. Certo, mas vamos fazer o seguinte. A gente tem um tempo pra achar o outro. Tipo, vai ter, sei lá, um minuto pra te achar e você tem um minuto pra me achar, beleza? Fechou, fechou. Combinado. Mas quem vai bater primeiro? Eu vou primeiro. Ah, beleza, então. Então se prepara porque você não vai me achar nem se fosse 10 minutos. Quero só ver. Eu vou contar até 10, hein, Gael? Beleza. Então valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto ou não? Lá vão eu, Gaelito. Gael? Tá aí? Alô? Gael, eu tenho um minuto pra te encontrar. Você não precisa se salvar, tá bom? Nossa. Fica tranquilo que você não vai me achar. Beleza, eu tô contando um minuto aqui no relógio, viu? Tá, eu não vou deixar de ir nem o não, vale se mexer, hein? Ah, não vale se mexer? Claro que não. Tem que ficar parado. Ficar parado o tempo todo. Entendeu? Tá bom. Se não, eu não consigo te encontrar. Gael, onde é que você tá, Gaelito? Ai, 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 tô quase me encontrando. Onde é que você tá? Eu tô ouvindo sua voz. Tá quente, Kira. Tá quente. Então, peraí, não é possível. Eita, Estriano. Eu sei onde você pode estar. Eu vou ser onde você pode estar. Ah, esfriei? Ah, ai, 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 eu tô cozido. Esquiei? Cadê você, Gael? Achei! Ó, pelos meus cálculos, foi quase no minuto, hein? Foi quase, faltava 10 segundos. Ah, foi quase, quase que eu ganhei. Minha vez. Então, agora é sua vez. Mas é o seguinte, Gael, vamos fazer uma rodada lá na área das torres? O que você acha? Eu acho uma boa, porque a gente já usou essa área aqui e agora a gente faz uma lá. Fechou. E como eu sou muito bom, lá é mais difícil esconder e eu sei que você não vai me esconder. E, ó, se eu te achei e você não me achar, já era, mano. Você vai ter que ficar uma semana com o rosto de monstro, hein? Tudo bem, eu me garanto, eu me garanto. Então, beleza. Ó, mas é o seguinte, Kira. Se caso eu te achar, a gente vai ter que tirar a terceira rodada pra gente ver quem vai ganhar. Porque aí vai estar um a um, beleza? Fechou, mas, ó, eu não posso me mexer, hein? Igual você aqui. Tá bom, beleza, Gael. Então, acho que você pode bater cara aí, contar aí na torre. Tá, eu vou bater cara aqui atrás da torre, tá bom? Tá bom, beleza. Mas, ó, ó, vale a área da torre. Se atravessar a ponte, você perde automaticamente. Fechou, mano, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Doa e uma. Ai, meu Deus do céu, galera, é agora. Doa e duas. Conta até dez, Gael. Três. Tomara que funcione, tomara que funcione. Que beleza. Deita, Kira. Nossa, mano, eu tô muito camuflado, eu tô muito camuflado. Sete, oito, nove e dez. Prontos ou não, lá vou eu. Tá perfeito, aqui tá perfeito. Tá bom, Gael, eu tô pronto. Você tem que me encontrar. Ah, é. Ó, não vale se esconder dentro de casa, viu, espertinho. Tá certo, eu não tô dentro de casa nenhuma. Eu estou contando no relógio, Gael. Um minutinho pra você, hein. Ai, nossa, que estranho. Ele só pode estar atrás de uma árvore, né? Você tá atrás de alguma árvore? Tô. Vai me falando se eu tô quente ou se eu tô frio, tá bom? Tá frio, tá friaço. Meu Deus, você tá lá no Polo Norte. Que isso, eu tô no Polo Norte? Tá no Polo Norte, Gael, lá no fundo. Ah, não é possível. Gente, como assim? Tudo aqui é plano, não tem nenhum lugar pra esconder. Onde que você tá? Falta só trinta segundos, tá esquentando um pouco. Não, 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 não. Tô esquentando? Tá esquentando um pouco. Tá ficando quente. Eu acho que ele tá atrás de uma árvore, né? Ele vai me vir, ele vai me vir. Tá em cima da árvore, né? Não, sim, tá quente. Tá bem quente, tá pelando, tá pelando. Tá pelando? Meu Deus do céu, tá pelando. Você tá aqui nessa árvore, né? Cadê você? Não, eu não tô, não, eu não tô, não. Meu Deus, eu não acredito nisso. Eu não acredito, faltam 10 segundos, Gael. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, tu errou. Não, isso não é justo. Você atravessou a ponte. Você atravessou a ponte, eu sei. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Pode voltar, pode voltar. Tá bom, agora tem que me falar onde você tava. Tá ficando quente, tá ficando quente. Tá ficando quente. Tá muito quente, tá muito quente, muito quente, muito quente. Ah, galera, eu tô achando que o Kiro usou um bug aqui. Tá esfriando, não usei bug. Tá esfriando, tá esfriando, tá esfriando. Tá esfriando, tá quente, tá quente, tá quente. Tá quente demais, tá pelando, tá pelando. Cadê? Ô, Gael, olha aqui pra trás. Um, dois, três. E aí, beleza? O que é isso? Eu não acredito que deu certo, mano. Você não me viu. Eu não acredito que eu não te vi, cara. Você tava da mesma cor da grama, seu espartinho. De esparte de grama, deu certo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque agora, o Gael pode colocar sua máscara de monstro. Que você vai ter que ficar uma semana com ela. Lá, 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 lá. Eu sou o zumbi Gael, lá. Valeu, galera. Falou. Tchau. Tchau.